Estreando na Marquês de Sapucaí, a União de Maricá foi a primeira escola a se apresentar nos ensaios técnicos da Série Ouro, deste sábado, dia 13 de janeiro de 2024. Fundada em 2015, a Escola da Cidade de Maricá, município conhecido como um grande polo industrial, pretende surpreender no próximo carnaval, quando vai desfilar o enredo O Esperançar do Poeta, uma homenagem ao ato de compor, e que tem o saudoso compositor Guará como fio condutor. A proposta é do carnavalesco André Rodrigues. A chuva nunca atrapalha, mas a experiência é que pela primeira vez a gente pisa aqui, nesse chão, fazendo história. Espero que nós nunca saímos daqui. Estamos preparados, as alas estão reunidas, o canto está forte. Então a gente está realmente preparadíssimo para, no dia 9 de fevereiro, pisar na avenida. E com todo o respeito às nossas coas e irmãs, nós vamos brigar pelo título. Para a sua estreia na Série Ouro, a União de Maricá reformou sua equipe, trazendo nomes consagrados no carnaval carioca. Como o coreógrafo Patrick Carvalho, que comandou a comissão de frente na abertura do ensaio. Os experientes Fabrício Pires e Giovanna Justo, formam o primeiro casal de mestre Sari Porta-Bandeira da escola. Bastante entrosada, a dupla é referência no segmento. Fabrício possui passagens por diversas agremiações. E Giovanna já foi campeã no grupo especial quatro vezes. Eu acho que a chuva, há poucos dias do carnaval, faz parte do jogo, mas a gente tem que ter cuidado. Cuidado para não fazer um ensaio, de repente um vai se machucar, vai cair. Então a gente optou por fazer alguma coisa mais tranquila, mas fazendo a movimentação mais limpa, sem correria, sem o perigo de cair ou um braço machucar. E tudo que a gente está prevendo, a gente conseguiu realizar. Eu acho que essa aqui é a pegada, fazer com calma e deu tudo certo, sem correria, sem afobação. Bom, eu achei que foi tudo muito lindo, foi um espetáculo, porque com a chuva o brilho acaba, não é nada a mesma coisa. Então nós passamos alegria, o canto forte, para quem estava aqui na marca que sabe cair. A bateria comandada por Paulinho Esteves, em seu terceiro ano, à frente da Maricadência, deu o andamento ideal ao cortejo de Maricá. Rainha da comunidade, Rayane Dumont, deu show de samba no pé e esbanjou simpatia à frente de seus ritmistas. É gratificante demais. A gente lutou muito por esse momento, essa estreia maravilhosa. Não precisa de chuva, não precisa de sol. A gente vem fazendo um belíssimo trabalho. Eu sou muito grata, eu sou nascida e criada em Maricá. Cinco anos no reinado. É muito gratificante. Só a gente sabe que a gente passa desde o sacrifício da Intendente Magalhães e vê que nós, sendo uma família, sendo união de Maricá, vamos estar passando por isso hoje. É histórico para a minha cidade. É um momento especial. No comando do carro de som, os intérpretes Matheus Gaúcho e Nino do Milênio embalaram a escola com o belo samba de autoria dos compositores. Destaque para o canto e evolução dos componentes. Sob a coordenação do diretor de harmonia, Júnior Cabeça. Presidida por Tadeu Marinho e com direção de carnaval de Ilcinho Alves, a União de Maricá será a sexta escola a se apresentar na sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro de 2024. A União de Maricá será a sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro de carnaval, dia 9 de fevereiro de carnaval, dia 9 de fevereiro de carnaval. A União de Maricá será a sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro de carnaval, dia 9 de fevereiro de carnaval, dia 9 de fevereiro de carnaval. A União de Maricá será a sexta-feira de Carnaval, dia 9 de fevereiro de carnaval, dia 10 de fevereiro de carnaval. A CIDADE NO BRASIL